Fala rapaziada, aqui é Cicero do canal Serossauro e a gente vai falar hoje sobre a Holiday Cup. Ela que vai começar no dia 28 de dezembro e vai acabar no dia 4 de janeiro, começando às 18 horas e também terminando às 18 horas no horário de Brasília. Então essa é mais uma Copa temática da Niantic, no Go Battles League, muito legal por sinal, que é aí para encerrar o ano e já começar também o próximo ano 2021. Então a gente vai poder usar aí Pokémons das tipagens Normal, Fantasma, Gelo, Elétrico, Grama e Voador. Lembrando que todos eles com no máximo 1 em 500 de CP, pois é, na Grande Liga. Há mais uma exceção aí dessa Copa. Os Pokémons que foram upados aí acima do level 40, com aquele doce XL, não poderão ser usados também. E quais são os melhores Pokémons para essa Copa? Vamos listar agora aqui os melhores Pokémons e também os genéricos para quem não tem esses Pokémons ou está com dificuldade de arranjar um bom aí para o PVP, mas por acaso tem um outro aí guardado que pode suprir essa necessidade. Mas antes disso, quero lembrar a vocês que no vídeo anterior eu falei sobre o sorteio desse boneco aqui, o Cell, um Funko do Perfect Cell. Eu estou sorteando ele aí e para quem quiser é só entrar no link desse vídeo que vai estar aqui em cima e também na descrição. Vocês entram nesse vídeo e vai estar os pré-requisitos aí para participar. É bem fácil se inscrever, curtir o vídeo e também comentar que deseja esse boneco. Então voltando para a Holiday Cup, a gente vai citar aqui começando com a Altaria. A Altaria, sempre que a gente fala de Great League, ela é uma das mais cotadas, né? É simplesmente um Pokémon que aguenta muita porrada e que também tem ataques excelentes, além de ter aquele Dragon Brief como um ataque sensacional aí no ataque ágil. Então a Altaria vai ter os ataques de sempre aí, que é o Dragon Brief aí, o sopro do dragão no ataque ágil, o ataque dos céus no ataque carregado, que é o principal, e o outro vai a critério de cada um, mas o pulso do dragão é um pouco melhor do que o Clarão de Azul Knight porque ele tem estável para isso. Na falta da Altaria, a gente tem três opções aí. Uma é o Dragonite, que tem a mesma tipagem da Altaria, e também tem o Dragon Brief como ataque ágil. Os outros dois também com o Dragon Brief como ataque ágil e também voadores é o Gairos, né? Que é uma opção bem interessante também, e ainda o Charizard, que no Community Day ganhou o Dragon Brief e também tem essa possibilidade aí, e é uma opção bem interessante. A segunda opção mais interessante que eu vejo é o Vigorote. O Vigorote vai ter o contra-atacar no ataque ágil, também vai ter o Body Slam aí, a pancada corporal, que ele tem estável para isso, é um Pokémon tipo normal, é muito forte, né? E ele carrega de maneira muito rápida, né? E ainda tem o Bulldozer aí, o Tremor, no ataque também carregado. Se por acaso está com dificuldade de arranjar um, não tem. Temos aí o Obstagum também, que tem uma função parecida. Só cuidar que o Obstagum toma dano dobrado e de ataques tipo lutador. Por exemplo, o próprio Vigorote vai levar uma vantagem maior do que o Obstagum. Mesmo um dando super efetivo no outro, o Vigorote vai dar o dobro de dano nele, né? Mas é um Pokémon também muito bom, tem ataques bem legais também. Outra opção, o Ursaring, é outro Pokémon que também tem o Counter aí, como ataque ágil, né? E também tem ataques legais aí no ataque carregado. Porém, os ataques carregados dele demoram um pouco mais para carregar. E ele não tem muita vida, né? Digamos, ele não aguenta muita porrada. E a outra opção, esse sim, do tipo lutador, a Brelum. Vai ter um dano absurdo aí com o contra-atacar no ataque ágil e também tem ataques bons aí nos ataques carregados. O problema é que também ela é muito glass, não aguenta porrada nenhuma. Outro Pokémon do tipo normal aí que tá fazendo muito sucesso é o Jiggersby. Mas ele tá aqui mais pelo fato de ser tipo terra também. Ele vai ser muito importante, a gente já sabe. Eu testei aqui no canal, vou deixar na descrição, vocês podem conferir. O Jiggersby na Grinch League, eu aprovei, achei muito bom mesmo. Ele tem os mesmos ataques que o Grawl não tem aí na Master League. Ele vai ter o tiro de lama no ataque ágil, o soco de fogo e também o terremoto. Sendo ele um Pokémon que carrega muito rápido seus ataques porque o tiro de lama gera uma energia absurda. Na falta dele tem o Stunfish, que é elétrico, por isso que tá nessa copa, mas também é do tipo terra. Sem comentários também, Stunfish todo mundo conhece, sabe o quanto ele é bom. E as outras opções aí com ataques também do tipo terra seria o Golurk, que é muito bom aí. Resiste ataques físicos muito bem, por exemplo, ataques do tipo normal, tipo locutador, ele não toma dano praticamente nenhum. E o problema dele só é que o ataque dele, apesar de ser mais forte aí, é o tapa de lama, né? Tira um dano bem maior, mas é mais demorado pra carregar os ataques. Mesmo assim, ele tem um ataque que carrega rabo, que é o Shadow Punch, o mesmo que o Gengar aprendeu naquele Komuti Day. E o outro Pokémon é o Kengaskan, que também funciona de maneira parecida e tem o Sobropoderador, que vai aumentando ainda os seus ataques, né? Agora uma opção do tipo gelo, pra mim a melhor é a Frostless. Frostless que vai ter o Neve em Poco, o Avalanche e também o Bola Sombria. A Frostless é uma porrada cada ataque que ela dá. O Neve em Poco gera uma energia muito boa também, ela carrega rápido seus ataques. Como a gente tem aí, de exemplo, o Abomasnow, né? Que muita gente usa também e é bem parecido. Só que o Abomasnow ainda carrega um pouco mais rápido o ataque de gelo, porém é bem mais fraco do que o Avalanche. A Frostless, se pegar alguém sem escudo, é, nossa, muito forte. Se você pegar e deixar ela pro final, né? Tirar os escudos com algum outro Pokémon, por exemplo, o Gersby, que vai carregando rápido e tirando escudos. Deixar a Frostless pro fim e pegar o adversário sem escudos. Qualquer ataque que ela der ali, tanto o Bola Sombria como o Avalanche, ainda tendo o Stab, vai ser uma porrada gigantesca. E as outras opções de gelo que a gente tem também são excelentes. Todas eu já testei no canal, são muito bons mesmo. É o Abomasnow que eu acabei de citar. O Dilgong, que além de um ótimo Pokémon, vai diminuindo ainda o ataque do oponente, né? Com o Vento Congelante, que também é um ataque que tira um dano bom, né? E ele tem uma resistência gigantesca. E por fim, o Sun Slash Alola, que também dispensa apresentações, né? Do tipo elétrico, eu acredito que a melhor opção é ainda o Graveller Alola. Ele tem aquele troca elétrica, né? Dá um dano fortíssimo e ainda gera uma energia muito, muito boa. E aí vai de cada um. Eu acho que ele fica melhor com o Explosão de Rocha e também o Gume de Pedra nos ataques carregados. Mas se você preferir ter um ataque carregado do tipo elétrico, ele tem Relâmpago, né? Pode substituir por algum deles aí. E as outras opções, temos aí a Galvantula, que é do mesmo estilo também aí do Graveller. Tem o troca elétrica e também tem ataques fortíssimos carregados. Da mesma maneira que o Raichu de Alola tem ataques fortíssimos carregados e o troca elétrica, gerando uma energia muito, muito rápida. E ainda tem o Magneton, que ele tem aí o Dundershock na taquiagem, mas que também é um elétrico muito bom. O problema do Magneton é que ele é realmente muito bless. Temos aí algumas opções também do tipo fogo. Vão ser muito importantes, porque apesar de não ter tipagem de fogo aí no evento, a gente tem alguns pokémons que tem a dupla tipagem e aí alguns de fogo entram. E vai ser muito importante justamente porque os que eu falei agora, os pokémons de gelo, vão apanhar demais pra eles. Então a gente tem aí o Maruaki de Alola, que pra mim é o melhor. O Maruaki também é um pokémon que muita gente usa, já é bem conhecido. Ele vai ter o Chama Furacão aí no ataque ágil. Eu prefiro o Chama Furacão, mas tem gente que prefere o Rex, né? Mas eu acho que o Chama Furacão é melhor pra ele. E nos ataques carregados, a gente tem o Osso Sombrio, né? Que ele aprendeu recentemente aí, e a Legacy. Mas pra quem não tiver, tem o Bola Sombrio aí também, dá pra fazer em raid e procurar ele por aí. E aí no Bastão de Osso, que é outro ataque dele aí, bem característico, né? As outras opções, o Charizard, é uma ótima opção também. Ele está aí porque ele é um do tipo voador. E o Charizard, nesse caso, seria com o Chama Furacão da taquiagem, não o Dragon Brief, como foi pra substituir a Altaria. Também com o Chama Furacão tem o Moltres aí, que dá pra ser usado o Shadow, muita gente usa. Ele é muito forte. O problema é que os ataques dele demoram um pouquinho mais pra carregar, né? E ele, por ser um CP muito baixinho, ele também não aguenta quase nada de porrada. E tem também uma novidade, o Tenon Flame, que é um Pokémon novo aí no jogo. É a evolução ali, daquele pequenininho lá, o Flat. Como opção do tipo voador, eu acredito que o Skarmory é o mais forte, né? É um Pokémon que tem uma resistência absurda e também um ataque muito bom. E ele também é do tipo Aço, que vai resistir a Enormais e outros tipajos que tem no evento. Eu acho que o Skarmory é melhor com um ataque de ar aí, um ataque ágil, um ataque dos céus como o principal ataque carregado. E também o Pássaro Bravo aí, né? Quando pega alguém sem escudo, dá um Pássaro Bravo, é uma porrada sensacional. Mesmo quando é não efetivo. O problema dele é que ele diminui a defesa, então fica muito vulnerável. Mas, se não tiver mais escudo, se tiver pra ganhar luta, é bom ter ele aí no time. Também pode ser usado o Flash Cannon pra quem quiser. Eu acho que esses ataques aí são os melhores exclusivamente pra esse evento. Outros três Pokémons que podem ser usados. O Noctaw, já usei muitas vezes até em torneios da Sylph, eu acho ele muito bom também. Tem o Pidgeot, que ganhou o ataque ali, o Gust, né? O Fada de Vento, que foi naquele evento do PVP dos Voadores. Também ficou bem bom, né? Dá um dano forte e ainda carrega rápido. E ainda temos também o Suelo aí pra quem quiser. Temos opções também do tipo Fada pra usar aí. No caso aí, a melhor, eu acredito que seja a Wigglytuff. Justamente porque ela resiste as fantasmas que vão ter aí no evento. A Wigglytuff vai ter o Charm, de ataque ágil, encantar. Também vai ter o Raio de Gelo e o Jogo Duro, os ataques carregados. As outras opções é o Isicote, também a Nintay usa Lola. E ainda o Toguigis, que é uma opção bem interessante por ser voador também. Pokémons do tipo normal, opção tanque, que tem o Lambida aí como ataque ágil, também são interessantes. Justamente porque eles vão acabar aí com os Pokémons do tipo fantasma que vão ter também no evento pra caramba. Vamos começar então pelo Snorlax, que eu acredito que seja o melhor. Que tem uma resistência boa, né? Carrega rápido aquele pancada corporal. Ele vai ter o Lambida e o pancada corporal. E o outro ataque, eu acredito que o superpoder seja o melhor. Mas vai de cada um. Tem gente que prefere usar terremoto e tal. Demora um pouquinho mais pra carregar, mas pode ser que dê certo. E as outras opções que a gente tem são todas aí do mesmo estilo, né? O Monkeylax, que é pra evolução do Snorlax. O Leak Tank. E também o Leak Leak. Pokémons do tipo sombrio podem ser bem interessantes aí. Justamente porque carregam rápido seus ataques. Alguns deles tem resistência boa. E ainda combater aí em algumas tipagens do evento, como os fantasmas. Eu acredito que a melhor opção é o Mandibus. Ele que tá muito forte aí por resistir demais. Os ataques deles não são tão fortes assim, né? Mas ele resiste demais. Até que pokémons do tipo fada têm dificuldade de derrubar ele. Porque ele carrega duas vezes antes de ser morto pelos pokémons do tipo fada. Ele realmente carrega rápido e resiste muito. Ele vai ter aí no ataque ágil o Rosnado, que é um bom ataque, né? E gera energia muito rápida. Vai ter o jogo sujo e também o As dos Ares. Na falta dele tem o Hunchcrawl, que tem a mesma tipagem dele. E também ataques parecidos. Porém tem o Sky Attack aí. Como voador, acho que até é uma opção melhor. O problema é que o Hunchcrawl não aguenta nada. É muito, muito glass. E tem também um pokémon bem conhecido da galera. Bem utilizado. Que por ser do tipo grama, está aí nesse evento. Que é o Shiftrye. E ainda pra fechar aí, uma terceira opção. O Linone de Galarra. Pra evolução e do Obstagum. Também é bem interessante. Agora vou citar uma opção aí. Que vai ter o ataque ágil. O Garra Sombria. É bem interessante ter um pokémon desse tipo. Porque é um ataque que é muito forte. E ainda gera energia boa. Eu acredito que o melhor seja o Cevai. Justamente pela resistência dele. Ele é um pokémon do tipo sombrio. E também do tipo fantasma. O que faz resistir a maioria das coisas aí, né. Por exemplo, pokémon do tipo lutador. Que bateria em um pokémon do tipo Dark. E não batem nele. O Cevai vai ter o Garra Sombria. Também vai ter o jogo sujo. E a outra opção vai ficar a critério de cada um. Mas eu acredito que a Gema Poderosa seja o melhor ainda. Porque vai bater em voadores, né. Mas há quem goste de usar ele com retorno também. Que é bem forte. As outras opções que a gente tem. O Gengar. Obviamente. É muito parecido com ele, né. Só que não tem resistência muito grande, né. Principalmente por ser do tipo venenoso também. E apanhar para psíquicos. Mas é um pokémon que, despesa apresentações. Carrega muito rápido. Tem ataques fatais. O Hunter também funciona dessa mesma maneira que o Gengar, né. Até cito os dois juntos. Porque eles tem os mesmos ataques. Tipagens aí, né. E aí temos dois pokémon do tipo normal. Que tem esse ataque. Que é o Zanguze. Ele que é mais cotado para a Ultraliga do que para a Great. Mas também é bom, né. Ele tem aí o Shadow Claw. Como eu citei. No ataque ágil. Mas também tem ataques bons. Tem ataques tipo lutador. Eu acho que o Zicomad, se eu não me engano. Tem o Light Smash. Que é o Talie Noturno. Ele é muito bom mesmo, né. Principalmente na Ultra. Eu cito. Mas dá para utilizar ele também na Great. Para quem tem um aí. Bom sobrando. E a outra opção. O Linone. Esse eu acho até melhor. O Linone tem ataques muito bons mesmo. Carregado. Como o Trovão. Bola de Energia. E até, se eu não me engano, o Cavar também. Então, por fim. Temos aí um pokémon do tipo Grama. Eu acredito que o Renossauro seja o melhor, né. Ele tem um ataque muito bom. Que é o Frenzy Plant. E por ser do tipo venenoso. Ele resiste a muita coisa. E por exemplo, os lutadores. Ele vai ter então. Como ataques de anjo. Chicote de vinha. Planta mortal. E também o Bomba de Lodo. Na falta dele. Temos aí o Victreebel. Que é aquele ataque Razor Leaf. Né. O pessoal gosta de usar mais o Shadow. Eu também. O Razor Leaf vai tirando um dano absurdo. No ataque ágil. Às vezes nem precisa dar um carregado. Temos também a Megane. Que é sempre muito boa. O único problema é que ela é só de uma tipagem. É só planta. E acaba não resistindo a muitas coisas. Como o Venossauro resiste. E ainda por fim. Tem o Chesnaut. Ele que eu testei recentemente aí. Na Ultraliga. Tem um vídeo anterior meu aí. Justamente o do sorteio do Cell. É. Que eu testei ele. E vocês podem conferir o quanto ele é bom. Ele também é do tipo lutador. E tem o super poder. Ele é muito, muito forte. Vai estar na descrição do vídeo. Para vocês darem uma conferida. Então é isso galera. Esses são os melhores pokémons que eu encontrei. Que eu estudei para essa copa. Eu acho que ela vai ser bem divertida. Assim como foi a do Halloween. E também como foi a dos pokémons voadores. É muito legal que a gente faça esses eventos. Todo mês. Ou a cada dois meses. Pelo menos. Pelo menos em datas legais. Por exemplo assim. Não sei se em janeiro vai ter algum também. Porque já vai pegar final de dezembro. E começo de janeiro esse evento. Mas de repente joga aí para fevereiro. Em uma copa carnaval. Alguma coisa assim. Dá para fazer né. Então. É bom sempre fazer isso aí. Para não cair nas mesmices ali. De sempre. Grande liga. Ultra liga. E master liga. Né. Que as vezes. A gente está meio cansado. De sempre os mesmos pokémons. A ultra e a great ainda. Beleza. Tem uma variação boa. Mas a master é bem. Maçante né. A gente sempre tem. Dialga. Giratina. Ground. Um caiu. E Mewtwo. Para que. Para que. Se baseia nesse. Tipo. Todo time tem um desses. Não encontrei até hoje. Um time que não tenha um desses. Mas é porque realmente. Eles são muito apelões. Então vamos ver aí. O que eles fazem. De repente. Eles podem fazer também. Até para a ultra liga. Da próxima vez. Uma copa. Né. A ultra aí. Um pouquinho mais cara. Mas a gente encontra aí. Pokémons já preparados na natureza. Então é isso meus amigos. Eu espero que tenha ajudado vocês aí. A montar os times. Nessa copa. Boa sorte nas lutas. Bom divertimento também. Se encontrar aí. Mais algum pokémon interessante. Que eu não citei. Se tiverem alguma dúvida. Mande aí nos comentários. Que eu estou aí. Disposto a responder. E também. A compartilhar informações com vocês. É isso então. Um abraço. E aí Tchau. 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 Tchau.